Oi gente, tudo bom? Bom, estamos de novo para falarmos de Jesus e falarmos dessa feita para a nossa lição da Escola Dominical por mais uma semana que estamos sem aulas presenciais estamos de novo para falar no tema de ética no reino de Deus corrigindo, ética do reino de Deus e quando falamos em ética, temos que realmente refletir que é justamente a conduta do crente, conduta do cristão nosso textuário, ele está em Mateus capítulo 5 e o versículo 13, que diz assim Vós sois o sal da terra e se o sal for insípido com o que se há de salgar para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens Amém? vamos ouvir a leitura com nossa irmã Karine Senhor a todos, eu vou ler a leitura bebida em clássica que se encontra em Mateus capítulo 5 versículo 1 ao 12 que diz Bem das multidões Jesus subiu ao monte e se assentou seus discípulos aproximaram-se a ele e ele começou a ensiná-lo dizendo Bem-aventurados os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram pois serão consolados Bem-aventurados os humildes pois eles receberão a terra por herança Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça pois serão satisfeitos Bem-aventurados os misericordiosos pois terão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração pois verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos por calos da justiça pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês Alegrem-se porque grande é a sua com recompensa nos céus pois de mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês Nosso objetivo é identificar a ética no Sermão do Monte demonstrar a atualidade do Sermão e também expressar a relevância de fazer a diferença na sociedade ou seja, eu e você temos que fazer a diferença temos que ser diferentes Deus não nos chamou para sermos iguais ao mundo Ele disse vinde como estás mas de maior forma nenhuma Ele disse permaneça como estás Nosso Deus nos chamou para fazer a diferença estamos na terra para fazer a diferença Amém? Então vamos continuar no nosso primeiro título hoje sabemos que estamos falando sobre ética e o nosso primeiro título ele fala sobre o Sermão do Monte a expressão da ética do reino e para princípio de tudo vamos primeiro entender o seguinte o que é ética? o que é ética? principalmente quando se fala no termo cristão então normalmente usamos como termo ética cristã que aparentemente parece até ser um pleonasmo o que é um pleonasmo é uma repetição da mesma coisa se é cristão ele tem que ser ético então por padrão o cristão ele tem que ser ético mas vamos tentar entender o que é ética cristã bom a princípio são dois termos classificados como substantivos femininos sendo que cristã além de ser substantivo também é um adjetivo e pode também ser utilizado como tal a ética ela vem do termo grego etos etos que significa caráter moral ética representa isso caráter moral e cristã vem do latinos cristianos que quer dizer seguidor da doutrina de Cristo então a palavra cristã simboliza a mesma coisa que cristão e significa seguidor da doutrina de Cristo bom ciente agora que ética quando falamos de ética estamos falando de caráter moral estamos não só falando daquilo que nós podemos pensar mas principalmente de como nós agimos não adianta somente falar ah eu sou crente muito bem prove viva ande como crente mostre a diferença estamos aqui para sermos diferentes né uma das coisas muito interessantes eu também peguei aqui também numa numa outra tradução é que a palavra ética significa hábito né não simplesmente eu falar mas eu tenho que agir e não agir de uma vez só eu tenho que continuar agindo então ética também está relacionado ao hábito e hábito são costumes bons que fazemos sempre não apenas em um momento quando eu faço algo durante um período isso não pode ser classificado de forma alguma um hábito e sim apenas um comportamento momentâneo hábito é algo constante algo permanente que permanece conosco ética também é visto como objetivo do certo e errado então quando eu trabalho quando eu penso e quando eu ajo com ética eu sei fazer a diferença do que é certo e do que é errado então é importante deixar claro que ética você não faz simplesmente ah eu fiz porque fiz não você faz consciente que você está fazendo o certo você está agindo de forma correta então a ética ela tem este padrão ética também é um estudo sistemático de conduta do correto então quando eu estudo a área da ética eu estou estudando um sistema no caso eu estou fazendo um estudo de um sistema de conduta do que é certo e o que é errado e hoje tem muitas empresas inclusive que trabalham muito essa matéria sobre o estudo da ética empresarial o estudo da ética comportamental o estudo da ética em diversos pontos da vida se a pessoa quer realmente sucesso existe também o estudo da ética econômica que é aquela questão de eu o que é estudo da ética econômica é o comportamento que eu vou ter quando eu tiver com dinheiro porque com dinheiro na mão eu posso dizer vou comprar o que eu quiser mas aí eu penso estudo da ética se eu fizer desse jeito eu estou fazendo errado eu tenho que fazer dessa forma para economizar então estou fazendo certo então tudo que vai envolver a ética vai ser o estudo do objetivo do que é certo e do que é errado então é necessário que isso aqui seja bem claro porque aí você vai entender muito melhor quando estamos falando do reino de Deus e não tem possibilidade de você olhar para o reino de Deus e imaginar será que eu tenho que estudar alguma coisa ruim do reino de Deus não eu tenho que estudar porque o reino de Deus faz tais coisas porque ele quer que nós fujamos do que é mal ele diz na carta de João ele diz filhinhos não pequeis não errais não pequeis porém se pecardes tens lembras que tens um advogado no céu então existe uma saída ele simplesmente ele não aponta o erro apenas Jesus ele mostra o erro e diz olha se arrepende corre para mudar tem outra palavra se eu não me engano é numa das cartas de Paulo que diz aquele que confessa e deixa então temos que realmente lembrar que a ética ela insiste em nos apontar a caminhar para o caminho certo se eu não tenho ética na minha vida eu não vou ter condições de ir pelo caminho certo porque pra mim certo e errado seria a mesma coisa mas a ética vai me fazer sempre repletir sobre o que é certo e errado então podemos dizer que a ética é uma regra sim é uma regra do que é certo e errado e em cima das regras éticas eu vou conduzir os meus passos para chegar no céu né lembrando que Jesus ele quando atuou e ele foi na Galileia fazer a obra no monte né mostrar a expressão da ética do reino ele trouxe exemplos muito interessantes e trouxe uma série de bem-aventuranças a palavra bem-aventurança significa feliz então se eu quero ter sucesso se eu quero ter felicidade então eu busco ser feliz fazendo o que é certo porque se eu cometo erros se eu cometo ações erradas automaticamente eu serei infeliz então a ética que Cristo nos dá nos mostra do reino de Deus é os caminhos certos as regras certas para que eu seja feliz e ele deixa claro feliz aquele bem-aventurado vós que passais tribulações bem-aventurado ele traz diversas bem-aventuranças que nos traz a reflexão para que a gente possa pensar justamente sobre a forma correta de atuar a galiléia onde Jesus vivia ela era um círculo ela era cercada e ela era repleta de estrangeiros então uma das coisas que tem que se entender é que a galiléia também era uma região composta por 20 cidades era uma região não era uma cidade galiléia não é uma cidade é como se dissesse a região nordeste na região nordeste tem Piauí tem Paraíba tem Alagoas tem Pernambuco tem Rio Grande do Norte é uma região era do mesmo jeito que era visto a galiléia só que era não uma região de estados como nós consideramos aqui nossa região nordeste é uma forma de explicar era uma região de diversas cidades podemos chamar aqui um exemplo mais próximo seria a região metropolitana nossa região metropolitana é composta por cidades como Recife Jaboatão Igarassu Camaragibe até São Lourenço da Mata Olinda Paulista é parte da nossa região metropolitana e a galiléia de onde Jesus veio veio de Belém uma das cidades da região da galiléia era visto dessas formas amém então para se entender a colocação o posicionamento de Jesus vamos tentar ver sobre esse amplo essa ampla posição onde Jesus ele começa a trazer a mensagem e lembrando que a ação que foi trazida por ele ele veio trazer esta palavra também a todos por exemplo ele trouxe assim bem-aventurado os pobres de espírito por que pobres de espírito porque são pessoas que são carentes são pessoas que são carentes de Deus então ele trouxe feliz aquele porque são pobres de espírito porque eles verão a Deus então uma das coisas importantes é reconhecer o quanto nós precisamos de Deus o quanto somos carentes de Deus e aqueles que se reconheciam como pobres de espírito estavam se dobrando e dizendo eu quero eu tenho necessidade eu tenho carência de Deus e Jesus traz esta lição mostrando justamente a forma de forma legítima de forma necessária para que nós possamos alcançar o objetivo que é o céu glória a Deus vamos para a próxima amém mais uma vez estamos de volta para falar da segunda do segundo tópico e esse segundo tópico tem como título o sermão do monte é uma mensagem para hoje amém com certeza é uma mensagem para refletirmos hoje não amanhã não depois não esperando que um dia eu vou precisar não é muito importante que eu leia o sermão do monte com uma mensagem de agora com uma mensagem do já então Jesus quando ele trouxe o sermão da montanha ele trouxe com uma parte na palavra que os próprios religiosos da época tinham esquecido e a gente percebe hoje em dia que existe muita gente fazendo a mesma coisa Jesus trouxe uma palavra que é a palavra amor ele trouxe a palavra amor que é um sentimento que nos impulsiona a experimentarmos a felicidade a união a justiça e a paz entre os outros quando ele fala amai-vos uns aos outros era uma coisa que não era pregada na igreja as pessoas olhavam o que? amar? que negócio é esse de ficar amando uns aos outros? é sério isso? mas é verdade Jesus ele trouxe essa palavra para refletirmos justamente no diferencial hoje em dia a gente percebe muita gente pregando luta pregando dor não Deus vai te castigar o Senhor vai te cobrar o Senhor vai descer a terra eu vejo muitas vezes quando eu participei em alguns locais e eu via as pregações sendo duras e não falava do amor de Deus não dizia Deus está com as portas abertas para te dar perdão pelo contrário eu vi muitas pessoas dizendo você vai para o inferno você que ainda não aceitou Jesus você vai para o inferno nós sabemos que o pecador vai para o inferno sabemos que eles precisam de salvação mas temos que ter sabedoria pregar como Jesus pregou o amor de Deus deve ser pregado de forma sadia e isso é importante que Deus ele possa nos ajudar e abençoar mas façamos isso corretamente façamos isso de forma elegante sem ofender sem criar dissensões sem fazer com que o pecador tenha medo da igreja pelo contrário ele tem que ter a certeza de um Deus que o ama não adianta querer pregar um Deus que só lança no inferno temos que dizer que para o ser humano ele tem perdão porque o inferno não foi feito para o ser humano ele está indo para lá de enxerido a gente tem que dizer isso é sincero a Bíblia não diz que Deus fez o inferno para jogar o homem pelo contrário ela diz foi feito para o diabo e seus anjos a Bíblia diz assim Deus ele não tem desejo que o homem vá para o inferno e o homem não está pregando isso as pessoas não estão pregando isso não é interesse de Deus que o homem vá para o inferno mas ele está indo por conta própria ele está escolhendo ir para lá por conta própria então é necessário que sejamos sábios e digamos ao homem que o amor de Deus está dando oportunidade de salvação mas que o inferno ele existe e foi feito para o diabo e seus anjos mas é importante que nós saibamos que não é para lá que Deus quer que nós vamos que nós venhamos ir é necessário que entendamos e pregamos que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos e que Deus tem nos dado a oportunidade de salvação por meio de Cristo Jesus e é por meio dele que a salvação está nos dada para que tenhamos a oportunidade para recebermos essa salvação devemos aceitar a Jesus como único e suficiente salvador diversos versículos na Bíblia confirmam esta palavra e devemos realmente ter o entendimento se você tem a sua Bíblia pode ler aí 1º Reis capítulo 5 versículo 20 fala justamente um pouco mais sobre a mistura que havia no povo entre o povo de Deus mas fala em João desculpe eu falei 1º Reis mas em João capítulo 2 versículo 6 fala sobre os pacificadores pacificadores são aqueles que trazem paz aqueles que agem de forma pacífica que trazem a forma de agir em paz eu não estou aqui para criar dissensão mas existem pessoas que usam o poder da palavra só para criar dissensão para criar separação entre o homem e Deus então é necessário que possamos falar disso Colossenses capítulo 3 versículo 12 falamos dos misericordiosos eu quero que você leia aí Colossenses capítulo 3 versículo 12 fala sobre os misericordiosos sede de justiça também é falado no sermão da montanha também está em Marcos capítulo 12 versículo 13 que fala bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados isso não é só uma profecia dada pelo próprio Jesus isso é um conforto e uma revelação para os dias de hoje que muitas vezes você na sua dificuldade na sua tribulação tem passado momentos de injustiça e Deus ele tem confirmado e manifestado o seu poder dizendo que tu é feliz porque tem fome e sede de justiça porque Deus ele vai te saciar ele vai saciar a tua fome e a tua sede de justiça glória a Deus então é necessário que entendamos que a mensagem da montanha do sermão do monte ela é uma mensagem para os dias atuais e por isso é importante entendermos que devemos ser pobres de espírito porque temos a carência dele mansos não adianta querer ser ah não ah pensando o que eu não tenho papa na língua pois eu tenho papa na língua tenho que ter papa na língua tenho que ser manso tem que ser sábio tem que ser faminto e sedento por justiça sejamos todos famintos e sedentos por justiça devemos ser misericordiosos puros de coração não adianta ficar colocando coisas no coração guardando ideias guardando rancores ah mas aquela irmã ela aprontou comigo aprontou deixa ela com jesus mas o teu coração permaneça puro tire o ódio tire o rancor e permaneça com o coração puro seja um pacificador não seja uma pessoa que age criando dissensão na igreja aquele fofoqueiro que chegou ah tu tá sabendo que fulano falou de tu não interessa é muito importante eu quero deixar esse registro é muito importante que você tenha que pensar antes de levar uma mensagem vem cá isso vai edificar vai edificar meu irmão vai edificar a mim não não vai não se não vai edificar a mim não vai edificar irmão vai fortalecer a sua fé vai fortalecer a minha também também não beleza então já não vai fortificar já não vai fortalecer minha fé e aí vai ser útil de alguma forma eu levar essa informação para o irmão que fulano falou mal dele vai ser útil de alguma forma de forma sadia ou só vai criar raiva do irmão para com o outro irmão se é esse o propósito você não está sendo instrumento de Deus pelo contrário você está sendo instrumento do diabo então se você não quer ser um instrumento do diabo seja um pacificador ah mas fulano é que está agora aborrecido e ele está querendo o conselho teu porque ah eu vou fazer o que é que tu acha eu digo eu acho que você deve orar mais eu acho que você deve refletir mais porque será que você está fazendo o que agrada a Deus em seu lugar o que faria Jesus essa é uma das frases bem impactantes para mim e para a sua vida você espalharia o ódio você iria se vingar se você não vai se Jesus não faria então faça o mesmo amém sejamos pacificadores e defensores da justiça de Deus vamos para mais um tópico muito bem no nosso terceiro tópico tem como título vivendo a ética do reino na sociedade olha só que interessante se a gente for olhar para a forma como o mundo vê né como as pessoas veem se eu for olhar o modo como as pessoas veem quem seriam os bem-aventurados já parou para pensar nisso já parou para refletir quem é bem-aventurado segundo o mundo né digamos que é a gente já sabe né que a palavra bem-aventurado significa feliz né feliz para o mundo quem é feliz quem é feliz é feliz quem tem dinheiro quem é bonito né quem tem possessões quem tem influência essas pessoas são felizes essa é a forma que o mundo vê né a forma como as pessoas do mundo estão realmente enxergando a felicidade mas isso não é felicidade isso é passageiro o dinheiro acaba né o dinheiro acaba a beleza muda aquele rostinho bonito envelhece né aquele corpinho forte engorda é uma palavra dura né pois é engorda ou emagrece mas esse é um padrão que você tem que lutar muito para manter porque quem tem dinheiro tem que lutar muito para continuar se mantendo com o dinheiro porque o dinheiro se acaba se não fluir mais dinheiro acaba né beleza beleza é um patamar também difícil de se manter porque constantemente a pessoa vai recebendo mudanças e se a pessoa está realmente disposta a gastar porque vai gastar só o dinheiro que é beleza então vai ter que gastar muito e vai ter realmente que manter as características é com gastos com produtos com cirurgias para poder manter a beleza né muitas vezes só é o que o pessoal vê isso aí é uma das coisas importantes né também é importante ver que existem coisas né que o mundo olha como beleza é aquela pessoa que acredita no seu potencial né isso é um exemplo muito diferente do que realmente a bíblia retrata como beleza né e esse é um dos defeitos de muitos jovens quando vai procurar uma namorada ou quando é a jovem vai buscar um namorado né não olha para a beleza espiritual não olha para o comportamento do crente pelo contrário às vezes tem até medo e não é certo né aí você depois vai ver poxa era bem melhor se eu tivesse né com aquela pessoa que daria menos dor de cabeça é crente né e está dando felicidade a outra pessoa mas é claro que tudo acontece conforme a vontade de Deus se você realmente se dispor a receber aquilo que Deus tem determinado para você então tudo se irá bem mas e para o povo de Deus o que é realmente felicidade felicidade tem até hinos que falam felicidade é ter Jesus no coração então é necessário entender conforme Mateus capítulo 6 versículo 33 que felicidade ela é em prioridade as pessoas que priorizam na verdade o espírito promovendo assim a paz justiça e alegria então a felicidade ela é permanente para aqueles que colocam em primeiro lugar a justiça de Deus a vontade de Deus e servidão a Deus né se eu coloco Deus em primeiro lugar eu receberei as bênçãos que ele tem para mim então é necessário que eu entenda desse jeito né se Deus ele está no meu caminho na minha vida e estou seguindo o caminho de amor então eu serei salvo serei abençoado por ele e ele estará na minha vida então o cristão precisa ser guiado pela ótica do mandamento do amor lembra que a gente falou lá nos nossos primeiros tópicos sobre a palavra que Jesus tinha falado e que realmente não era uma palavra muito pregada hoje ainda existem muitas igrejas que não apregoam também essa palavra que não falam dessa verdade mas uma realidade é que Jesus ele tem feito e tem nos ajudado e tem fortalecido para que possamos sermos cada vez mais salvos em Jesus e fortalecidos pelo poder da sua graça pois é é necessário que a gente saiba viver esse amor esta comunhão com Deus em sociedade porque as pessoas precisam ver as pessoas precisam enxergar quem realmente é você e como eu falei no segundo tópico não seja apenas um uma ação pontual né ah eu fiz isso uma vez não eu faço isso sempre eu atuo desta forma sempre então a forma como eu ajo na igreja nos locais onde eu me porto é necessário que eu entenda que ali é tem que ser me aplicado a vontade de Deus amém outra questão também é que a vida em sociedade o cristão ele requer uma constante permanência no segmento da palavra e onde antes se manifestava o individualismo se manifestará o sentimento fraterno de companheirismo por exemplo o mundo precisa perceber que você que você cristão pratica o cristianismo autêntico vivendo de forma diferente das outras pessoas enquanto as pessoas atualmente se casam pensando ah se não der certo separa o cristão casa-se para viver eternamente né para viver enquanto estiver vivo aqui na terra então ele não vai simplesmente namorar pensando se não der certo a gente deixa o mundo pensa desse jeito enquanto o mundo diz olha a gente tem que experimentar tudo não o cristão ele segue a palavra de Deus e essa palavra de Deus nos ensina a viver em ética e em verdade e agora eu vou me afastar um pouquinho sobre a questão de relacionamento mas também falando sobre verdades e mentiras existem a questão que o mundo ele apregou que uma mentirinha qualquer não vai fazer mal nenhum faz mal sim porque Deus presta atenção nos pequenos detalhes e você mostra ser cristão nos pequenos detalhes o cristão ele não é diferente porque faz coisas grandes ele é diferente porque ele faz diversas coisinhas pequenas que o diferenciam do mundo e essa diferença do mundo é que vai ganhar almas através da sua ação através do seu comportamento amém então tá certo espero que você tenha entendido bem o nosso terceiro tópico e vamos agora para o nosso quarto tópico muito bem estamos no quarto tópico muito bem estamos no quarto tópico e nesse tópico não podemos deixar de refletir sobre o nosso título que diz assim ó sal e luz amém sal e luz a palavra do senhor nos fala onde Jesus ele nos diz em Mateus capítulo 5 e o versículo 13 14 ele fala no versículo 13 14 sobre sal e luz nós sois o sal da terra e a luz do mundo é claro que tem diversas pregações músicas inclusive que você já deve ter cantado participado de diversos congressos e até nomes de alguns grupos você já deve ter visto por aí mas você já viu com profundidade esta palavra quando falamos vós sois o sal da terra e luz do mundo e uma passagem na internet pesquisando um pouquinho ele trouxe só um complemento o que significa isso bom o que é que os dois tem em comum sal da terra e luz do mundo o que é que os dois tem realmente em comum aí uma frase que resumiu muita coisa pra mim que eu achei interessante que é presença que faz a diferença olha só se eu não tenho sal num devido alimento que deveria ter sal a falta desse sal fará uma diferença enorme a presença desse sal diferencia do gosto do alimento sem ele então a presença do sal também causa uma diferença enorme o excesso do sal também causa uma diferença enorme isso se retrata bem com a luz também se eu estou num local que deveria ser iluminado mas está tudo escuro vai causar uma diferença enorme eu posso barroar eu posso tropeçar eu posso cair porque eu não vou estar conseguindo enxergar eu estou num local onde não existe luz mas se eu estou num local onde existe luz suficiente a diferença de não existir luz vai ser mostrada através desta presença da luz e isso é uma diferença enorme ah mas se tiver muita luz de forma que novamente eu possa me sentir ofuscado então eu também vou estar numa condição complicada e difícil porque eu não vou conseguir enxergar mais uma vez então uma das coisas muito importantes que devemos ver é que somos sal da terra e luz do mundo e as pessoas que estão ao nosso redor precisam ver e precisam sentir então se eu sou representante da palavra de Deus se eu sou justamente o condutor desta palavra através da minha vida através do meu viver eu tenho que ser o sal e a luz e muitas vezes eu tenho que saber uma coisa eu não posso para aquele que está próximo eu não posso ser muito salgado por que? porque se eu estou sendo muito salgado é importante que eu seja salgado o suficiente para muitos mas que não seja apenas para um você está conseguindo entender que Deus ele nos deu um equilíbrio onde eu tenho que ter o sal na minha vida e eu tenho que ser a luz da minha vida e aquilo que eu passo para meu irmão tenho que passar na dosagem certa aquela pregação que eu tenho que ser para um né porque um me vê com muito mais constância do que aquela multidão do trabalho da escola que muitas vezes só me vê naquele momento e ali eu tenho que ser mais crente ainda eu tenho que ter mais sal eu tenho que ter mais luz então quando eu trato com um eu tenho que ter a medida certa de ser o crente com sal e com luz suficiente para que aquela pessoa enxergue em mim a Jesus mas eu tenho que ter também luz e sal para aqueles que estão me vendo de longe e aí justamente eu me limito muitas vezes para ser o crente limitado o crente dosado para aquele que está perto mas não me preciso me limitar para aqueles que estão tão distantes e aí eu tenho que ser sempre crente eu não posso ser meio crente eu tenho que ser sempre crente e quando eu falo da palavra que é dada para aquele que está mais próximo a mim é que eu não posso ser santão eu tenho que ser santo eu não posso ser exorbitante de forma exorbitante de forma exagerada ah não não pode isso não posso aquilo não posso mascar chiclete porque eu tenho que cuidar dos dentes que faz parte do reino de Deus não não é isso é que eu tenho que ser crente conforme o que a palavra me diz para ser eu tenho que ser fiel como a palavra de Deus me ordena eu tenho que ser santo a bíblia diz que eu tenho que ser santo em nenhum momento você vai ver dizendo seja santão mas também não diz não seja pelo contrário ela diz sede santo mas nós devemos ser sempre santos devemos andar sempre conforme a palavra devemos ser sal principalmente para o mundo tem gente que tem eu já vi crente falando ah eu vou viver minha vida estou pouco me lixando para o que os outros pensem está errado porque você é exemplo você é embaixador e embaixadora dos céus você tem exemplo a dar e as pessoas precisam enxergar em você a verdade elas precisam enxergar que você é sal da terra e que você é luz do mundo amém vamos para a conclusão muito bem chegamos a conclusão onde temos que entender o seguinte o sermão da montanha Jesus nos traz a reflexão do exemplo revolucionário do que é ética do reino de Deus então por que revolucionário porque traz a diferença que não era pregado e que muitas vezes até hoje não é pregado pelos religiosos por diversos líderes que chegam e fazem pregação de prosperidade ah se você der uma oferta Deus vai te abençoar mas não é pela oferta que Deus vai te abençoar é pela forma como você age como a forma como você obedece Deus ele tem bênçãos e bênçãos para dar a todos os filhos e filhas mas é necessário que possamos agir e sermos fiéis a Deus ah é muito bom se eu tenho dinheiro aqui dou uma oferta gorda na igreja mas em casa agrido a minha esposa mato os meus filhos por qualquer coisa não ajo como um cristão no meu trabalho estou pouco me lixando se alguém acha que eu sou crente ou que perceba que eu sou crente na minha faculdade ou na minha escola não é desse jeito porque para o pessoal da igreja eu sou santo mas eu tenho que ser santo para Deus e diante dos olhos do mundo então Jesus ele é nosso exemplo eficaz ele não estava ali para exaltar o homem ele não estava ali para fazer simplesmente o que o homem pensa o que o homem quer em momento algum mostra Jesus elogiando ou prometendo vitória para quem der a melhor oferta pelo contrário ele traz como exemplo a oferta da viúva que realmente só tinha aquilo mas deu de coração e muitas vezes eu percebo hoje pessoas que estão levando oferta para a igreja mas sem realmente interesse pensando poxa era melhor que eu não desse não é desse jeito se realmente é dessa forma que você está dando a sua oferta melhor realmente é que você não dá mesmo porque Deus ele não quer nada dado a força pelo contrário a Bíblia diz quem dá com alegria e muitas vezes não somente referenciando a oferta na igreja quem dá ao colega eu vou dividir meu pão com meu amigo né e eu vou fazer isso com alegria não vou fazer isso de forma forçada porque a Bíblia não acha que isso é correto pelo contrário quem dá com alegria como o sol brilhará então Deus ele realmente ele tem muitas bênçãos para fazer para realmente dar àqueles que realmente agem com padrão conforme a palavra de Deus e para sermos simplesmente éticos segundo o reino de Deus não basta muita coisa nossa inspiração é Jesus e ele é o nosso maior referencial é importante também que usemos a palavra dele como nossa atitude como um exemplo prático de sua mensagem temos que realmente sermos o exemplo desta mensagem e mediante as atualidades do Sermão da Montanha que hoje funciona do mesmo jeito para qualquer um de nós fica o convite para não só vivermos mas também convidar outros a sermos a agirmos como sal da terra e luz do mundo e a diferença para este mundo ou seja eu não consigo ser crente sendo igual ao que o mundo faz eu tenho que ser crente diferente do que o mundo realmente é acha que eu devo ser porque o mundo tenta me levar para as coisas do mundo e se eu sou servo do Senhor tenho que andar conforme a palavra do Senhor tem me dado tem oportunidade para isso? claro que tem as oportunidades são muitas para você e para mim inspirados em Jesus possamos promover o reino de Deus para meio de vida ou seja para minha e para sua vida para que possamos promover vidas para o próprio pecador para que ele veja realmente que a oportunidade que ele tem é esta e você? e você o que é que acha disso? já parou para pensar? o quanto é tão importante você viver conforme a ética cristã o evangelho de hoje é necessário que possamos levarmos através da nossa vida porque senão estaremos simplesmente fazendo aquele ditado popular que diz faço o que eu digo mas não faço o que eu faço pelo contrário se nós vivemos aquilo que pregamos então seremos realmente exemplos de Cristo amém? que Deus abençoe você que Deus abençoe sua casa e sua família e que sejamos exemplos de Cristo vivendo o evangelho e a ética cristã Deus abençoe até a próxima Deus abençoe você Legenda Adriana Zanotto